Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, estamos no canal Cartões de Crédito, Alta Renda e hoje vamos falar sobre bitcoins. Bitcoins é investimento, bitcoins é moeda digital descentralizada. Mas antes de começarmos a falar de bitcoins, eu quero pedir para vocês se inscreverem no canal Cartões de Crédito, Alta Renda, nosso Facebook, nosso Instagram e nosso WhatsApp. 011-94975-0711, tá certo? Pessoal, vamos então falar de bitcoins. Leandro, bitcoins, o que é? Bitcoins é a primeira moeda descentralizada e com ela você pode transferir, enviar a moeda bitcoin para outra pessoa sem passar por intermediador. Ou seja, não existe banco, não existe banco central, tá certo? Então, pode transferir um bitcoin para outra pessoa sem passar por nenhum banco e nenhum intermediador, com taxas muito menores que o normal que é feito pelos bancos. A sua conta de bitcoin não pode ser cancelada e não existe limite de requisito em bitcoins, tá certo? Mas antes você precisa ter um minerador que é feito por qualquer pessoa. Ter uma carteira bitcoins, que é uma carteira digital, como se fosse um banco, né? Que você vai pegar e colocar as suas moedas e guardar os seus bitcoins, tá certo? Então, você vai guardar, que é semelhante a um banco, na verdade, né? Que você vai guardando as suas moedinhas bitcoins, tá? Que são numerários que transformam aí em bitcoins, né? Quando você transfere um bitcoin para uma pessoa, rapidamente é feita uma assinatura digital, né? E cria-se então, é verificada a sua assinatura na hora. Então, ou seja, eles fazem uma assinatura criptografada e aí reconhece que você está transferindo para outra pessoa ou comprando ou vendendo bitcoins, tá certo? É seguro, né? Mas dentro da normalidade que existe na segurança digital. Porque nós vimos aí o que aconteceu umas semanas atrás com os computadores, as pessoas sendo atacadas, pessoas sendo sequestradas e o resgate sendo realizado em bitcoins. Por quê? Porque é uma moeda que está rendendo muito no momento, né? Então, eu esperei também um pouco para fazer esse vídeo, para a gente entender um pouco mais do que está acontecendo. Porque a gente já vinha ouvindo falar que o bitcoin é perigoso, não sei o quê, papapá. E aí, chegou essa matéria aí falando de pessoas sendo sequestradas, sendo raptadas e trocando por bitcoins, né? Mas é normal, tá certo? No meio desse vídeo aqui, eu vou colocar para vocês um vídeo que mostrou na televisão, que fala sobre o bitcoin. E depois, eu ilustrando também do mercado bitcoin, um vídeo que também ilustra um pouco mais sobre o que é bitcoins. De antemão, você precisa cadastrar, tá? Em um site de bitcoins, eu uso o mercado bitcoin, né? Logo aqui, aí você pode fazer compra, venda, receber bitcoin, tá certo? Pelo site. Tem também aqui, vindo pelo... já chegando no Brasil, o MiBank. Esse MiBank vai trabalhar com esses dois cartões pré-pagos brasileiros, tá? Então, é www.mibank.com.br. E você terá esses dois cartões e você poderá transferir bitcoins para estes cartões pré-pagos do MiBank, tá certo? Então, ele fala aqui, agora você, cliente MiBank, tem a facilidade de recarregar seu cartão usando bitcoins. E depois, utilizar aqui no Brasil, em lojas, departamento, onde você quiser, utilizar a bandeira Mastercard Internacional da MiBank, tá bom? Então, tem aí um cartão brasileiro chegando para nós aqui no Brasil. Porém, já existe cartões internacionais de graça. Se você acessar o site, lá tem o... eles já falam, por exemplo, do... deixa eu puxar aqui o nome do site para vocês, que já tem no mercado, que também eu já baixei ele para nós aqui, que é o Chapo, tá? Tem o Chapo, que ele é um cartão débito, também que você pode utilizar como este, né? Já no mercado. Então, quem quiser já fazer o cadastro no Chapo, também pode se cadastrar lá, fazer direitinho e pedir o cartão. Mas eu recomendo ainda esperar um pouquinho para utilizar esse brasileiro, que eu acredito ser mais seguro, tá certo? Apesar que o Chapo também é seguro, mas eu ainda sou mais dos cartões do Brasil ainda, tá bom? Então, vamos assistir o vídeo aqui que eu vou passar para vocês, e depois eu volto para finalizar com vocês aí, tá bom? Vamos lá, então? O que é Bitcoin? Bitcoin é a primeira moeda digital descentralizada. Bitcoins são moedas digitais que você pode enviar pela internet. Comparadas a outras alternativas, bitcoins têm muitas vantagens. Bitcoins são transferidas diretamente de uma pessoa para outra pela internet, sem passar por um banco ou intermediário. Por isso, as taxas são muito menores. Você pode usá-las em qualquer país. Sua conta não pode ser cancelada e não existe requisitos ou limites. Vamos ver como funciona. Bitcoins são geradas na internet por qualquer pessoa que utilize um programa gratuito chamado minerador Bitcoin. A mineração exige processamento dos computadores para cada bloco de moedas. A dificuldade de minerar é ajustada automaticamente pela rede para que bitcoins sejam criados numa taxa limitada e previsível. Bitcoins são guardadas em sua carteira digital, semelhante a um banco na internet. Quando você transfere bitcoins, uma assinatura digital é criada. Dentro de alguns minutos, a assinatura é verificada por um minerador e será gravada na rede de forma permanente e anônima. O software Bitcoin é completamente livre e qualquer pessoa pode revisar seu código. Bitcoin está mudando as finanças da mesma forma que a internet mudou a imprensa. Quando todos têm acesso a um mercado global, grandes ideias surgem. Vamos ver alguns exemplos de como bitcoins são usadas hoje. Você pode comprar jogos, presentes, livros, servidores e meias de alpaca. Há muitos mercados de câmbio onde você pode trocar suas bitcoins por dólares, euros, reais ou mais. Bitcoins são uma excelente maneira para pequenos empresários e autônomos se destacarem. Não custa nada para começar a aceitá-las. Não há cancelamentos ou taxas e você fará negócios adicionais com a economia Bitcoin. Para conseguir suas primeiras bitcoins e mais informações, acesse weusecoins.com e mercadobitcoin.com.br. Uma moeda que não pertence a nenhum país, não é emitida por nenhum banco central, teve uma valorização recorde no último ano. É o Bitcoin. A reportagem é de Janaína Lepre. Os donos dessa fábrica de brownies mexeram na receita tradicional, que leva a chocolate e nozes. Usaram amora, doce de leite, brigadeiro, mas inventaram moda mesmo na hora de vender os bolinhos. Aqui se aceita Bitcoin. Qual a reação das pessoas quando vem e aceita Bitcoin? É muito interessante. Todo mundo fala, nossa, aceite Bitcoin, que coisa bacana, que coisa legal. Se você está no time que ainda não conhece os bitcoins, vamos lá. Bitcoin é uma moeda, como o real, o dólar, o euro, só que virtual. Ela não é emitida por nenhum banco central. É liberada de tempos em tempos por um software central criado há oito anos. O que está acontecendo agora é que essa moeda, que antes circulava só nos meios digitais, agora está entrando no nosso dia a dia. É claro que ninguém carrega Bitcoin no bolso, né? Na verdade, a carteira fica aqui, no celular. E o pagamento é feito com a ajuda de um aplicativo. Na hora de cobrar pelo Brownie, por exemplo, o aplicativo do comerciante gera um QR Code, que traz informações como o valor e a conta digital para onde irão os bitcoins. O aplicativo do cliente lê e faz o pagamento. Cartão de crédito tem taxa, cartão de débito vai ter uma taxa, vale a refeição sempre vai ter uma taxa. E o Bitcoin te isenta de tudo isso. Como você é o proprietário da transação, não incide nenhum tipo de custo financeiro em cima da utilização da moeda, né? Aí você pergunta, mas quanto custa um Brownie de oito reais em bitcoins? 3,68 microbitcoins pela taxa de conversão do dia. Isso em bitcoins é pouco, porque a moeda está valendo muito. Em um ano, o bitcoin se valorizou 133% e tem se mantido em alta, sem muita volatilidade. Uma das explicações é a popularização do uso. A empresa de Rodrigo transforma a bitcoins em dinheiro vivo. O valor é definido pela cotação do dia. Hoje o maior volume de negociações na minha empresa é de fato de pessoas usando ele como um investimento especulativo. Então, ele é um investimento de risco, mas há pessoas dispostas a correr esse risco. Aí o segundo maior volume de pessoas é de fato usando ele como meio de pagamento. O Igor usa moeda digital para pagar prestadores de serviço lá na Índia. Gente que ajuda a manter um aplicativo que ele desenvolveu aqui. O empresário diz que a operação ficou mais fácil e mais barata. Eu faço esse pagamento direto e tenho aí então uma rapidez também de pagamento. Eu tenho esse pagamento já direcionado para ele, ele já recebeu, ele sabe que ele pode confiar no meu trabalho assim como eu posso confiar no trabalho dele. E aí pessoal, gostaram do vídeo? Se gostou do vídeo, dá um like aqui, se inscreva em nosso canal. Não deixe de inscrever no canal Cartões de Crédito Alta Renda, tá certo? Eu quero mandar um abraço para o Milton de Petrolina, tá certo? Milton, um abraço para vocês aí de Petrolina, Pernambuco, né? Para a galera de Brasília, Distrito Federal, um abraço aí do seu amigo Leandro, para todos vocês firme e forte aí em Brasília, tá certo? Tamo junto. Para o Gleidston, João Pessoa na Paraíba, um abraço aí, Gleidston. Bom, para o pessoal de Natal, Rio Grande do Norte, um grande abraço para vocês aí de Natal também. E para o Wenderson, meu amigo Wenderson, que está doido aí para ganhar os Golden Invites do Nubank. Tá certo, Wenderson? Um abraço aí para você também e firme e forte que você vai conseguir esse Golden Invites aí, tá certo? Um abraço para todos vocês, até o próximo vídeo. E não deixe de se inscrever também no nosso parceiro digital, bancosdigitais.com. Até o próximo vídeo, fique com Deus!